Fui convidado pra ir numa festa lá na Dona Ernesta, a mulher do Tião Divirti muito com a cabocada, tem tanta risada, ô que povo vão O seu justino com a mariquinha a noite inteirinha pulou na fusão Eu achei graça da Dona Manuela porque a saia dela caiu no salão Eu achei graça da Dona Manuela porque a saia dela caiu no salão Que recordação da festa lá do sertão Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Da Dona Chica achei muita graça, entrou na cachaça mais de um garrafão Foi na cozinha já gambareando e fui me empurrando em cima do fogão Fala a verdade, toda aquela gente, tudo tava quente, tudo no quentão Ele dançava em qualquer espaço, fora de compasso só havia empurrão Ele dançava em qualquer espaço, fora de compasso só havia empurrão Que recordação da festa lá do sertão Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Que recordação, da festa lá do sertão Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Ganhei boa amizade e sinto saudade da mulher do Tião Tião, Tião, Tião